Tocando em frente ao Miss Sapa É preciso a mão pra poder pensar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva, fará floresta Não tem assim que cumprir a vida Seja simplesmente com a primeira marcha E tocar em frente Como o velho boiadeiro Levanta a boiada e volta até os dias Não é de estrada, eu vou Estrada, eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das marças e das maçãs É preciso a mão pra poder pensar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva, fará floresta Todo mundo, vamos um dia, todo mundo chora Um dia a gente chega e outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história E a cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das marças e das maçãs É preciso amor pra poder pensar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floresta E a cada ser em si Ando devagar Porque já tive pressa Levo esse sorriso Porque já chorei demais Amém 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 Amém